Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca se amou Alguém que nunca vai te amar Sem promessas para nunca mais amar Alguém que só que me vê sofrer Alguém que só que me vê chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E aí? É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E aí? Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se faz em nossa mente Na hora de deixar rolar E aí? Nunca mais Nunca mais Eu vou provar O teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar E aí? Ou será Eu vivo bem melhor Sozinho E se for Mais fácil assim pra abençoar E o amor Cante comigo! O amor As vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente O amor As vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser diferente E aí?